O lugar é considerado um dos principais cartões postais da cidade. Além do lazer, diversas pessoas vêm à litorânea para a prática de atividades físicas. Mas quando o assunto é a insegurança, as reclamações são inúmeras. A impressão de que na área o policiamento é insuficiente é geral. Falta policiamento, mas não só aqui, mas como toda a cidade, São Luís. Para quem vem de fora, realmente sente pouca insegurança aqui. Com receio do que possa acontecer diante do problema, tem gente que não se arrisca a vir à Avenida Litorânea depois de certa hora. Nove em diante eu já prefiro estar fora daqui. Eu venho cedo que é para voltar cedo. Para esta dentista, a falta de policiamento não ocorre somente na Litorânea. Não só na Litorânea, mas São Luís está à mercê da bandidagem, infelizmente. O estado de insegurança no local veio à tona na última segunda-feira, quando o jornalista Décio Sá foi brutalmente assassinado. Um homem que estava numa motocicleta, de acordo com testemunhas, apontado como executor do crime, fugiu logo após deferir os seis tiros que o mataram. Esse não foi o primeiro homicídio cometido na Avenida Litorânea. Em maio de 1997, o delegado Estênio Mendonça também foi assassinado no local. Na época, ele investigava o roubo de cargas e o crime organizado. E o que há de semelhança nesses dois casos, assim como Estênio Mendonça, Décio Sá, pode ter sido vítima de um crime de encomenda. Um dia após o crime, o bar onde tudo aconteceu voltou a funcionar normalmente. Mas nenhum dos funcionários quiseram comentar o assunto.